Até depois Raul, olha só essa situação que aconteceu em Curitiba, um bandido invadiu uma igreja para roubar, sabia disso? Mas acabou preso ao ser flagrado pela transmissão online do culto, é mole? Põe na tela por favor. Um homem invadiu a igreja enquanto um culto acontecia. Em uma transmissão pela internet é possível ouvir o ladrão e o desespero das vítimas. Naquele momento o bandido era cercado pelas testemunhas do crime. Falou para todo mundo entrar para dentro, como eu estava na porta, a ponto de uma senhora de idade, já ela quis sair da igreja por susto, por medo, ele a empurrou para dentro e ela acabou caindo até. Ele, infelizmente, não se machucou, mas o susto foi grande. Ele entrou alegando que era um assalto, que estava armado e que queguiu um carro desesperadamente. E daí quando a gente viu que, na verdade, ele não estava armado, era apenas um golpe dele, ele acabou ficando com medo de sair correndo. Daí a vizinhança, todo mundo foi atrás dele e a gente acabou pegando ele lá. O assaltante conseguiu escapar, mas novamente foi preso e entregue à polícia militar. Populares ali, que também estavam nas proximidades ali, nas esquinas, ali viram a movimentação e acabaram ali segurando ele. Após ser agredido por testemunhas da ação, que ficaram revoltadas com a cena do ladrão invadindo a igreja, Matheus Horstbeck, de 23 anos, foi levado ao pronto-socorro do Hospital Cajuru. Ele foi medicado e, em seguida, encaminhado à delegacia. O Matheus foi encaminhado no final da noite para a delegacia de polícia do Alto Maracanã, acusado de tentativa de roubo. E da cadeia ele conhece bem. Inclusive, usava tornozeleira eletrônica após ser flagrado com um carro roubado. O Matheus não quis falar nada ao descer da viatura. Para os policiais, apesar do flagrante, negou tudo. Ele estava bastante alterado ali, sobre efeito de álcool, provavelmente de entorpecente. Ele nega, ele diz que ele estava fugindo, fugindo de terceiros que queriam pegar ele. Ele acaba negando o fato aí. As vítimas na delegacia prestaram depoimento e perdoaram o criminoso. Perdoa, claro, claro que perdoamos. E isso fica muito claro no nosso gesto. Até o pessoal da igreja salvou ele, porque senão ele acabaria morrendo de tanto apanhar. Então, acredito que ele até tem que agradecer a gente, né? Obrigado. Obrigado. Obrigado.